E aí E aí E aí E aí e aí e aí a fila tava presa aqui lá Acabaram eu bem atrasado e ainda pegar a fila, olha ele. Só o gramático, cara. Rapaz, foi grande a fila da vela. Foi grande mesmo. Você tá doido, tá lá? Boa, boa. Parece mais tempo, né? Valeu, olha a fila. Tá lá na Alvinha, na fila. Temos aqui no refreso ainda. Você tá doido. Ai, 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 já me libera que eu quero é viajar. É, mas ele tá voltando em São Paulo e eu tô indo, ainda. É, ai, ai, ai. A gente deu o B.O. de ficar preso. E nada para tudo também, ó. Só por Deus. Só por Deus é um caminhão de anjo. Média, amigo. Média, amigo. Média. Fazer média. Média nunca nem vi. A média era três na semana, mas... Mas nem deu. Vamos ver se tá gravando agora. Botei o cartãozinho novinho. Epa, tá gravando. Agora eles todos online. Ali, ó. Temos com os carros carregados só pela nota. Colando o ar. Au. Só pela nota pra vazar e ir embora agora. Andar-lhe pau. Nossa, que corpo sexy esse teu. Não, hein, velho? É, aê. Você tá doido. E, ó, tá carimbada ainda, né? Que de respeito, ó. Respeito, papo. Não vai lá, velho. Não vai lá, velho. Não vai, velho. Pode ir, caramba. Ai, tudo por uma foto. Tu é doido. Ó, velho, tá caindo tudo de marinhamento. Veio do animal e do chão é pra frente, né? Cê tá doido, motorista. Tá, rapaziada? Veio dia e trinta agora, veio dia e meia. E buscando jacaré aí pra fazer o carregamento. Vai carregar uma areinha lá. Lá pra... Ó a turistida. O Hernandio tá lá carregando já lá. O Hernandio da carreta vermelha. Aí eu vou me jogar pra lá também. Eu já podia estar lá, velho. Eu dormi até meio dia ainda na minha cordão. Deixou eu dormir. Milagres. Milagres acontecem. Ela deixou eu dormir. Geralmente quando tem carga assim, ela fica atentando, ligando, ligando, ligando. Até eu acordar. É, minha cordeira é onze e pouquinho, onze e meio, acho. Acordei por quanto? Ai, seu oido. Pegar uma duta ali e pau. Meio original, velho, olha. Tava virado um sacio. Cê tá doido. Não podia nem estar andando aqui, ó. Loco pra levar uma multa de canhota. E agora, será que vai entrar aqui? Não vai entrar. Traz esse aqui. É, então, eu tive que levar uma multinha aí na faixa da canhota, não. Não pode, né? Aí, ó, cara, onde caiu o buraco. Fez um buraco na marginal aí, ó. Passou na TV ontem, velho. Que doideira. Que doideira. Que coisa. Ó, meu tiozinho não quer levar multa também, ó. Vem, vem, vem. Não sei se não leva multa ainda. Vem, vem, vem. Chega lá naquele gatara aí e pegar um açaí que tem lá que é top. Tudo de bom. Au! Graças a Deus, estamos chegando na entrega. Coisa. Vou botar a câmera na cabeça, vai pretear aí. Au! Olha, um carro abandonado aqui, ó. Nossa, agora que eu percebi esse carro. Ai, pelo jeito, tá tempo ali. Pode encostar aqui, olha. Vou botar pra dormir, que ninguém é bobo. Tô pra falecer duas horas da manhã agora. Cheguei no horário bom ainda. Olha esses caras vão estar aqui. Ai, ai, ai. Cara, eu dei uma entortadinha. De lés. Maravilha demais. Não peguei chuva de lá aqui, graças a Deus. Ah, nem entortado. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu dar uma fotinha. Olha ali, ó. Vai registrar o momento na infelera. Não sei se isso não tem o tempo na minha cabeça. Não tem ins Mike. Vai registrar o momento na minha cabeça. Ah, me agradeço o coração, né? Ah, perdoado.